Alô, guys! Vamos aqui falar dos artefatos. Muita gente me pediu pra falar dos artefatos, tá ligado? Muita gente nova, não sabe o que vender, não sabe o que deixar na conta. Então, eu vou explicar como eu vou falar dos artefatos aqui no vídeo. Eu vou falar primeiro dos três estrelas, que são artefatos genéricos, que todas as classes podem usar. Depois, eu vou falar dos artefatos de cada classe. Falar dos artefatos, pau! Ó, os melhores artefatos três estrelas, de longe, é o Joker. Você vai querer, ao contrário de mim, você vai querer ter uns três, quatro na conta, tá ligado? É que eu sou inimigo do PVE declarado, então eu tenho um 24 e outro mais 5. É isso que eu tenho agora. Eu tenho um Joker mais 5, outro mais 24 e é isso, tá ligado? Acabou. Mas, o Joker é um artefato muito bom no PVE no geral, porque você vai bater, você vai causar dano adicional com base na vida máxima dos alvos. Então, pra você fazer hunt, pra você fazer abismo, ele é bem da hora. No geral, expedição eles não funcionam. Então, expedição é melhor você usar outros artefatos. De artefato três estrelas, fora o Joker, o Coringa, é, opa, você vai querer ter umas velinhas, mano. Duas velas na conta eu diria que é interessante, hein? Eu tenho só uma, eu tenho que guardar a minha outra. Porque a vela faz com que quando o seu personagem tome dano, ele tenha 40% de chance de reduzir cooldown. Então, principalmente pra alguns personagens pra bait de GVG como a Doris, em algumas outras situações, que você sempre vai estar tomando hit, isso ajuda bastante. De resto, galera, os caras incrivelmente nerfaram artefatos três estrelas na história do jogo até este momento, tá ligado? Então, teriam outros artefatos com uma menção honrosa pra âncora, pra... Esse aqui que é o bandolim? É, pra bandolim, tá ligado? Que em tempos de outrora aí já foram mais respeitados, mas hoje em dia é difícil, difícil. Esse artefato aqui, ó, ele pode ser um substituto pro Warhorn, que é o chifre de guerra do artefato da... da GVG, tá ligado? Porque sempre que alguém jogar no time inimigo, você tem 15% de chance de ganhar barra. Acho que você ganha 20% de barra. Na época onde o Handguy era FP, a galera pegava muito cedo o Handguy, e você queria ter um efeito parecido com o chifre de guerra em outro personagem, você poderia usar o cubo do labirinto. Mas só uma menção honrosa aí. Vamos aí falando agora a partir das classes, vamos falar primeiro dos artefatos... A gente vai falar... Ó, artefatos NAT 5. Você quer ter uma cópia de cada artefato. Eu vou falar por cima os mais relevantes, mas tenham isso em mente, jogadores novos. Você quer ter uma cópia de cada artefato NAT 5 do jogo. Por quê? Mano, o artefato pode ser bufado, novos personagens podem entrar no jogo que causam interações novas, que façam que um artefato que sempre foi um lixo, possa acabar... é... possa ficar, tipo, muito bom. Então guardem uma cópia de cada artefato 5 estrelas, por pior que eles sejam, mano. Então vamos falar dos NAT 4 aí, ó. Mano, um Elfist na conta é interessante, um Hellcutter na conta também é interessante. Um Strike Gaunted na conta também é interessante. Sepulcro é duvidoso. Ele vai ficar bom. Ele é bom só em artefatos, só em personagens que são muito lentos. Então, tipo, daria pra usar ele num Memequen, por exemplo. Mas, no geral, Valor é melhor. E artefatos de redução de dano 5 estrelas também são melhores. Então NAT 4 de guerreiro ficou mais ou menos nisso daí. Artefatos muito bons, 5 estrelas. Segurdo. Draco Plate é limitado, né? Então eu não vou falar muito de limitado, não. Você quer ter um Beryl Stoff, ele pode ser usado em alguns personagens, em algumas builds específicas de RTA ou não, de arena também. O artefato da Ashu é bem interessante pra personagens que já tem mecânicas de evasion ou de tomar dano branco, como o Kong, por exemplo. Sansara, o artefato do Ken, é muito bom. É um artefato que reduz dano crítico e dano branco também, ao mesmo tempo que aumenta o dano single target. O artefato do Tayo é bem interessante também, porque sempre que o inimigo usa uma skill não ofensiva no turno, você ganha 15% de barra. Então você pode usar isso daqui pra tentar jogar logo depois de ML Luna, por exemplo, com uma Yuffin da Mata. Golden Rose é muito forte. É o melhor artefato de sustain, de cura, pra personagens que não batem baseado no ataque, porque baseado no ataque você vai usar o segurdo. E, basicamente, é isso. O artefato do Kong é muito bom também, porque ele dá muita chance de crítico e um efeito adicional, então isso já ajuda bastante a setar personagens, ao mesmo tempo que te dá um efeito de não tomar um crítico ali, ajuda. Então, dos artefatos que não são limitados, cinco estrelas, são esses os melhores. O Glutone é interessante também, ele já foi mais usado em compras agressivas, hoje em dia não aparece tanto, mas é bom ter. Lembrando que eu só estou fazendo uma menção a artefatos que são mais relevantes, mas tenha uma cópia de cada artefato cinco estrelas na sua conta. Mano, como vamos aí para os artefatos de tanque, aureus é essencial. Se você quer ser um jogador do segundo turno, se você quer ser um tanque player paredoso, muralha, tá ligado? Você vai precisar de vários aureus na conta. E é interessante você ter alguns aureus em níveis variados, como eu tenho aqui. Não precisa ter tantos quanto eu tenho, nem eu uso esse tanto de aureus, que nem tem, tipo, hoje em dia, que nem eu tenho aqui. Mais uns três, quatro aureus na conta é extremamente recomendado, mano. Você tem o Adamantini Shield mais 30, também é bem recomendado, para usar em personagens que já tem a mecânica de transferência de dano, como Aroel, como Croset Dark, como a Cristi. O Adamantini Shield, ele entra muito bem, porque ele entra adicionando mais um layout de redução de dano, porque, para quem não sabe, os layouts de redução de dano, hoje em dia, a gente tem um novo, mas, por enquanto, é exclusivo, da Ilina VML. A gente tem o padrão, que é a defesa, e efeitos que aumentam a defesa. Depois, a gente tem a redução de dano, que dentro da redução de dano, a gente tem a redução de dano geral, a gente tem a redução de dano crítico, então, no caso, o Adamantini Shield vai entrar na redução de dano crítico. E a gente tem a transferência de dano. A transferência de dano pode ser tanto transferência de dano em área, como aureus, ou como o buff da Aroel, que é o Scultar, como também pode ser uma transferência de dano para alguma posição específica, como a Christie, e como o Croset Dark. E agora a gente tem a resistência à penetração, que, por enquanto, só a Ilina V tem esse efeito. Em algum momento, provavelmente, vai ter algum artefato de tanque que vai fazer isso. Fora eles, eu acho que é interessante você... Mano, o Hilag é um artefato curioso, que às vezes você quer ter um boneco ou outro, mas sempre acaba ficando encostado na minha conta. Mas, principalmente, para contas novas, você ter um Gatekeeper. Eu esqueci o nome desse artefato em português aqui. Ele ajuda muito, porque vai reduzir o dano de boss e mobs elites no alvo. E vai dar 5% de defesa para toda a equipe. Essa equipe também encontra o personagem que está segurando esse artefato. Então, para contas novas, esse artefato aqui é muito útil, para você colocar em personagens que vão ficar na frente, como Brig, como Haas, personagens, às vezes, que você quer segurar muito dano em outros conteúdos PVE e por aí. Dos 5 estrelas, os mais notórios, eu vou dizer que o Elbris, com certeza, você vai querer ter mais de um na conta. Guardião Inabalava é o nome dele? Bravo, brabo. Elbris, você vai querer ter mais de um. Holy Sacrifice é interessante a partir do mais 24, eu diria, porque você vai ter 90% de chance de reviver, porque abaixo disso, vira muito 50. Mano, a galera gosta muito do Bastião. Eu não gosto, eu sou inimigo declarado Bastião, mas a galera usa bastante vários personagens aí, como Senna, às vezes, em uma... em alguns outros tanques que você não for usar Aureus, por exemplo, porque você vai dar barreira e imunidade para o seu tanque, para o aliado que estiver atrás dele. O Monarca é interessante de colocar também, ele vai dar um buff de defesa para o time, todo turno vai dar barreira para o aliado com menor vida. O artefato do Mortelix é um artefato muito útil na Lilias, para você counterar a Lua e algumas mecânicas de cooldown no seu time, mas aí é um uso específico. Artefato da Senna para a Senna, lembrando que eu estou falando só dos artefatos que não são limitados, beleza? Então, os mais relevantes são esses e lembrando, tenha um artefato 5 estrelas, tenha uma cópia de todos os artefatos 5 estrelas na conta. Você não quer imprintar? Beleza, não imprinta, aí é decisão sua, mas tenha pelo menos uma cópia base ali. Eu imprintar, eu teria todos mais 30 até começar a vender. Vamos falar dos artefatos 4 estrelas de Assassinos, Dreamblade é um artefato muito bom, mas que Evasion está cada dia pior, cada dia que passa você tem mais 1 milhão de mecânicas para macetar Evasion na porrada, então acaba que você quer ter vários, você quer ter vários, várias Dreamblades, porque tem vários personagens asazinos que tem a mecânica de Evasion no seu kit, tipo Violet, Spaz, nossa, saudosa Mirsa, quando Mirsa dava para jogar RTAzinho. Às vezes dá para usar em um ARB, dá para usar em uma BBK, dá para usar em tudo que tiver Evasion você consegue usar essa parada. Dust Devil entra em umas e umas comps específicas, tipo, dá para você usar o Dust Devil em uma ML Celine, dá para você usar o Dust Devil em bonecos ousados que você for buildar de 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 counter e mira. Você pode procurar um counter, procurar o Dust Devil e dar duas s1, tipo um ML CAIRON, tá ligado? Esses, esses rolês sim, na doideira, mas eu teria um sozinho. O knifes, o Elihas Knifes é interessante porque se o alvo não tiver full vida, você ganha Death Pain nesse alvo. Então, para alguns conteúdos PVS esse aqui dava um daninho da hora Porque a partir do primeiro hit o boneco sempre ia estar Com menos Da vida cheia, então esse artefato sempre ia ter Ia ter valor, mas Uns anos pra cá ele caiu meio que Um pouco no esquecimento Chuva de Prata é Interessante pra Personagens Assassinos que tenham a pegar um pouco De utilidade pra equipe Dá pra você usar em RAM Dá pra você usar Ele proca na pera também, não proca? Eu acho que ele proca na pera sim Então pelo menos ter uma cópiazinha na conta É interessante também Fora isso Você tem aí Os artefatos 5 estrela Como Rihanna e Luciella, que te dá uma chance De ter turno extra, muito forte Windy Rider, um artefato Que vai aumentar o seu ataque, te dá Stealth Alexa's Basket Sexta de Alexa, que vai te dar chance De ganhar ataque superior no começo do turno Artefato Da Selene, que é muito forte Tanto pra Selene Pra alguns outros Assassinos que você quer que ganhe Barra Quando o inimigo Use uma skill não ofensiva Ele também te de quebra Te dá Um buff de ataque aí Artefato do Cairon Ao mesmo tempo que te dá Um pouco de evasão Também vai te dar dano E vai te dar mais dano Quanto menos vida O seu personagem tiver Ele é bem da hora também E de artefatos Não limitados Mais relevantes Seriam esses Ah, o artefato também Do Do Ervalen Que também é de evasão Só que quando você Esquiva de um hit Você tem chance a mais De dar um counter Mas lembrando Tenha uma cópia De todos os artefatos Sem estar na conta Vamos falar dos artefatos Caraca, os artefatos Quatro estrelas De arqueiro Estão magro demais Para quem é Agrinho Clive Esse aqui foi de longe O artefato mais usado De arqueiro Quatro estrelas Porque sempre que um aliado Morria Seu time inteiro Ganhava barra Então você entrava Com dois Com dois arqueiros ali Usando esse artefato E a galera ia morrendo E você ia ganhando barra E seus personagens Iam jogando de novo E seu inimigo nunca jogava E meu Deus do céu Tá ligado? Mas Não é tão usado Mais não É para PVS Você ter Algum desses artefatos Que pode ser interessante Caso você não tenha pegado Artefatos como Song Artefatos como O artefato Como MS Confili Como o artefato Da Nakuo Você ter O Infinity Basket Que faz com que Durante o seu turno Você aumenta a chance Dos seus aliados Causarem um dual ataque Se tiver um dual ataque Durante o turno De quem estiver usando Esse artefato O dual ataque Recebe um bônus de ataque E O rosa Que é meio que o contrário O seu personagem Vai ter mais chance De dar dual ataque Durante os turnos Dos seus outros personagens Esse dual ataque Vai vir com bônus De ataque Então E esse artefato Aqui também Que simplesmente Aumenta a chance Aumenta a eficácia São artefatos Que podem ser úteis No PVE do jogo No geral Artefatos Que são bem relevantes Bloodstone É muito Muito forte Em PVE No geral Você vai ter Um DPS Que vai curar A equipe Tanto se curar Quando precisar Song Mais debuff Mais dano Mais utilidade Eu não vou falar Dos limitados Lembrando Mano Misha Simplesmente Mais dano Chance de acertar Também E O artefato Anakuo Que te dá A chance De dar Death Break Nos seus ataques Essa chance Não acontece Se rolar Dual Counter Ou extra ataque Vamos para os magos Mago só existe Tagarrel Próximo Mano Zueira a parte É mais ou menos Isso daí mesmo Eu guardo Essas merda Desses Tagarrel Aqui Não sei nem pra que Eu não uso Tagarrel Desde 2019 Do minha conta Tá ligado Inimigo declarado Tagarrel Mas eu tô guardando Vem Tagarrel Eu vou estocando E é isso Caladra é um artefato Muito bom Pra maximizar Dano em PVE No geral Um ou outro Às vezes Dá pra você usar Em um PVP Em compras específicas Tem uma build De LUD Que você pode usar O Caladra Pra maximizar Dano Em cima de certos Inimigos Então é bom Você ter um Caladra Sirarém É um artefato Interessante De utilidade Também No PVE No geral Você pode usar ele Você vai ter chances Adicionais De causar um debuff Sendo eles Redução de ataque Redução de chance De hit Silence Sleep E Poisson O Violinho é do Raul Então não tem nem Por que falar Sobre tiros Se você quiser Você vai lá E compra Mas é Recomendado Dos 4 estrelas De mago Meio que são isso Dos 5 estrelas Magos tem artefatos Bem interessantes Como Abissal Como Abissal Te dá a chance De stunar Nos seus hits Ética Te dá a chance De reduzir Codown Das suas skills Spirit Breath Já foi muito usado Na Evangelica Hoje em dia Não está sendo tão usado Mas é interessante ter Blood Rose É um artefato PVE muito forte Que dá pra usar No Zio Também PVP Por exemplo Black Hand of the Godness É um nome Muito hype Um artefato Que vai te dar Muita chance De crítico E dano crítico E Dos 5 estrelas Que não são limitados Mais relevantes São esses Mas Tenha uma cópia De um artefato 5 estrelas De todo o artefato 5 estrelas Mano Tem Guarda e guarda Vamos aqui Pros artefatos De suporte Agora De Soul Weavers É Mano Water Water Origin Ele é um artefato É um artefato Que potencializa A sobrevivência Do Do seu próprio personagem Quando você tomar um hit Que exceder 20% Da sua vida Máxima Você vai curar 8% Da sua vida E ganhar 20% De barra No mais 30 Ele também Já foi muito usado Mas Com o tempo Assim Você Geralmente Hoje Tem um artefato 5 estrelas Que você quer Dar preferência Mas Para contas Novas Eu teria Pelo menos Um Water Origin No seu Na sua Continha O Potion Ele é um artefato Muito bom Muito simples Sempre que você Pegar turno Você vai ter 100% De chance De limpar Um debuff De alguém Do time Tem uns dois Na conta Também Eu acho Bem interessante Maga Rara Sempre que você Usar alguma skill Que não é ofensiva Você vai ganhar 20% de barra Não 30% de barra No mais 30 É um artefato Também que pode Entrar em vários personagens Como o melhor Artefato Patama Você pode Usar ele Na Katzfire E tudo que é boneco Que tem Muita skill Não ofensiva Você quer que ela Cicle Muito Você pode usar Esse artefato Eternals É um artefato Interessante Para pvp Também Que você vai Usar Quando você Quer que algum Soulweaver Seu pegue turno Depois de algum Starter Que tenha Debuff Que vai aplicar Debuff Em área Tá ligado É bom Você ter Uma cópia Também Então Esses são Todos os Artefatos 4 estrelas De Soulweaver É bom ter Todos Basicamente É isso Dos artefatos 5 estrelas Mais relevantes Amarilis Sempre que você Usar uma skill Não ofensiva Você vai Ter uma cura Potencializada Em algum Dos seus aliados Que tiver Com menos vida Ele mais Será 24% Da vida Máxima Curada Do seu aliado É uma cura Bem boa Até você ter Artefatos Limitados Como É O artefato Da Diene Como por exemplo O artefato Da Diene Como o artefato Da Emilia É Você Possivelmente Vai estar Fazendo uso De alguns Amarilis Na sua conta Shimada É um artefato Bem interessante Também Que ele Aumenta Ele aumenta 20% de resistência Do personagem Que usa E do time Todo Ao mesmo tempo Que aumenta Qualquer fonte De cura Do seu time Essa fonte De cura Pode serve Tanto pra Skills Que curam Quanto pra Skills Que curam Não ofensivo Tipo uma Skill Que você Vai curar Um aliado Quanto pra Skills Que o seu Personagem Próprio Se cura Depois de Dar um hit Por exemplo Também Essa cura É aumentada É aumentada É aumentada Por esse Valor Celestine É um dos Artefatos Que mais Tá sendo Usado Hoje De Soul Weavers E é um Artefato Que não É limitado Sempre que você Der um Single Target Ele foi Buffado Antes era Só o Ataque Básico Agora Sempre que você Der um Single Target Você vai Estar Curando O Aliado Com Menor Vida Você pode Usar ML Raste ML Charon Todos os Soul Weavers Que tem Muitos Ataques Idle Shares Simplesmente Quando seu Soul Weaver Apanhar O Aliado Com maior Ataque Vai ganhar Barra Para composições Agressivas Esse artefato É bem Interessante No uso Do PVE Também No geral Ele é Muito Bom Records É um Artefato Que sempre Que você Tiver Um Soul Weaver Que ele É o Foco De Atenção Que ele É um Problema No Draft Por exemplo ML Charon ML Haste São Soul Weavers DDR Por exemplo Que é O ML Ray Também Você pode Usar Você pode Estar usando Records Porque uma Vez Por turno Todos os Turnos Todo turno Sempre que O seu Aliado Apanhar Ele vai Curar 10% Da vida Máxima De toda A equipe Mano Então ele É uma Cura em área Proporcional A sua Própria Vida Então nesses Personagens Que são Focos São problemas Que as pessoas Querem matar Muito Eles vão Receber Muitos Hits Logo Esse artefato Vai ser Muito Procado Doctor Bag Você também Vai querer Ter algumas Cópias Na sua Conta Ele é Um ótimo Artefato Para personagens Como o Bunny Dá para usar No DDR Também Ele é Um artefato Que só pode Procar A cada Três Turnos Mas a cada Três Turnos Você vai Ter uma Cura Em área E vai Limpar Um Debuff De cada Aliado Então ele É bem Interessante Também E de Artefatos Não Limitados O Artefato Da Brigitte Que é Basicamente Um Tagarrel De Um Tagarrel De Soul Weaver Que é um Artefato Que você Vai ganhar Soul Depois de usar Uma skill Não ofensiva Basicamente Os artefatos Não limitados Mais Usados De Soul Weaver É esse Dei uma Geral Falando De uma Perspectiva De quantos Artefatos Você vai Ter que Guardar Ou não Lembre-se Que eu Recomendo Que você Tenha Uma Cópia Pelo Menos Uma Cópia De cada Artefato 5 estrela Do jogo Mesmo Que seja O pior Artefato Do mundo O meta Pode mudar Buffs Podem Vir Personagens Novos Podem Sair E interações Novas Do jogo Podem Fazer Aquele Artefato Que era Uma Merda Ser Um Artefato God E você Não Ter Ele E esperar A sorte Para pegar Ele De novo Tamo Junto Espero Que esse Vídeo Tenha Dado Uma Esclarecida Um Pouco Sobre Os Artefatos É Nois Dali